E atenção você que busca por uma vaga de estágio, o Fórum de Três Lagos abriu o processo seletivo para estagiários de direito. A repórter Keri Martins tem mais informações. As inscrições para o processo seletivo devem ser realizadas na Secretaria do Fórum a partir da 1h da tarde até às 6h. As inscrições estarão abertas até o dia 31 de março. Podem participar do processo seletivo alunos matriculados no curso de direito em instituições de ensino públicas e particulares e já a partir do primeiro semestre. As provas estão agendadas para 17 de abril a partir das 8h da manhã até às 11h no Campus 2 da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul em Três Lagoas. O exame terá 20 questões de conhecimento específico e 10 questões de língua portuguesa. No dia da prova, o uso de máscara será obrigatório e está entre as medidas de biossegurança. O candidato deverá chegar com 30 minutos de antecedência e deverá levar documento com foto, o protocolo de inscrição, lápis, borracha e caneta esferográfica de cor azul ou preta. O estágio terá duração de um ano, podendo ser prorrogado. O estagiário deverá cumprir jornada de 5 horas diárias, de segunda a sexta-feira, e receberá uma bolsa auxílio mensal em valor estabelecido pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul.